Sabe uma coisa que tem em comum guitarristas super poderosos como Greg Howe, Tom Pyle, Alan Roseworth? Essa turma tem um ligado poderoso. E como que você faz pra ter um ligado poderoso? Muita gente ainda faz o Camerón errado, acha que é só palhetar forte a primeira nota e depois tem a sobra do som. Ou pior é o pull-off quando pensa que é só levantar o dedo. E não é. O Camerón tem a ver com o martelo, né? E o pull-off tem a ver com essa puxada aqui. Então você tem que treinar com todos os dedos. Até ter nessas três aberturas, né? Uma qualidade de som legal. Que o pull-off você sinta cada tirada e o Camerón cada batidinha do martelo.